A Libertadores acabou Infelizmente o Atlético não conseguiu fazer uma partida de almanac Como fez contra o Flamengo Como fez em outros momentos da temporada E acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors Mas ainda tem muito 2019 Tem uma sequência de campeonato brasileiro Tem Copa Sulub E principalmente tem Copa do Brasil O Atlético precisa consertar O que vem falhando No que vem pecando Porque é um ano muito bom Mas o time erra E esses pequenos acertos passam muito pela lateral direita E a gente vai ver isso agora Comecei falando sobre 2019 Mas a saída do Jonathan da lateral E a entrada do Madison Já é pensando no futuro Já é pensando em 2020, 2021, 2022 Enfim O Jonathan é titular da lateral do Atlético Desde 2017 É um jogador consolidado Indiscutivelmente é um dos líderes do elenco O que a gente vê de rede social dos jogadores São um dos caras mais queridos ali dentro também Então para você tirar um cara desse Do seu time titular É muito complicado Porque é basicamente um círculo Que vai se encerrar Só que é nítida a necessidade De renovação do Atlético Que vai precisar Porque o empréstimo do Marco Rubino acabar Bruno Guimarães deve ser vendido Outros jogadores devem sair E esse processo de renovação Que acontece constantemente no Atlético Vai precisar ser feito E na lateral direita Para esse processo Que é mais do que necessário Pela falta de rendimento do Jonathan Ser feito da melhor maneira possível Ele já sair do time Um pouco antes de virar a janela Do Thiago Nunes Que eu espero que fique A tendência que fique Mas que promova o Kelvin Para o time titular Para o elenco principal Contrate algum lateral Para a posição Contrate algum jogador Para a posição E esse jogador Ou mesmo o Kelvin Que é um jogador Com muito potencial De seleção brasileira de base Assuma a lateral direita Vai ser muito mais fácil Se ele já não tiver O Jonathan completamente consolidado 100% o dono da posição Porque como eu falei É um ciclo E é difícil você quebrar ciclos Principalmente no futebol brasileiro Existe uma questão de longevidade É hierarquia Algo assim que a gente vê Muito em empresas Mas no futebol é parecido Então acho que já pensando no futuro Você começar A tirar essa titularidade absoluta Do Jonathan Vai ser importante Para você Não o Madison Não acho que o Madison Seja o dono da posição Para os próximos anos Para os próximos ciclos Para os próximos momentos Do Atlético Mas eu também tenho certeza Que não é o Jonathan Então para você botar Esse novo jogador Que vai chegar Que como eu falei Pode vir da base Pode vir contratado Você não ter um cara Completamente dono da posição É muito importante E mais ainda Não é dono da posição Por mérito Por futebol jogado É dono da posição Por questão de carência Por questão de não ter ninguém melhor Por questão Enfim Por outras questões Que não é desempenho Esse é o primeiro ponto Vamos seguir o baile Que ainda tem muito Para falar sobre o assunto No segundo ponto A gente vai falar Sobre o rendimento Ofensivo Do Jonathan Vocês vão ver aqui do lado É questão de Vocês vão ver aqui do lado Questão de Participação em gols Participação em assistências Os jogadores mais eficientes E nele Você não vai encontrar o Jonathan Porque o Jonathan É um cara Que é quase nulo Ofensivamente Ah, fez o gol Contra o Cruzeiro Mas vocês sabiam Qual foi a última Participação de gol Do Jonathan Tirando esse jogo? Foi em setembro de 2018 No campeonato brasileiro No jogo contra o Paraná Não dá nem para falar Que é clássico No Atlético Mas nesse jogo Contra o Paraná Não assistiu Esse com o Rafael Veiga Que não está nem mais no Atlético Então foi basicamente Um ano Sem participar De nenhum gol Hoje No futebol moderno Que os laterais São tão utilizados São uma peça Tão importante Seja por dentro Seja por fora Seja cruzando Seja armando Essa inutilidade Do Jonathan Na frente É muito grave Você tem um Madison Um jogador Mais rápido Você tem um Madison Que fez uma boa partida Aparecendo na área Contra o CSA Porque esse jogo Contra o CSA A gente precisa tomar Muito cuidado O CSA é um time Muito fraco Um time com muitas carências E o Atlético Foi muito bem Mas isso não significa Que o desempenho Daqueles jogadores É o desempenho Real deles Na temporada Porque alguns jogadores Por exemplo O Brian Romero Foi muito bem Mas a gente sabe Que aquilo não é o comum Do Brian Romero Mas o Madison Acho que pode ser Fez gol Entrando na área O jogador de mais Impeto ofensivo O melhor momento Da carreira do Madison Foi no Vasco da Gama Jogando Sendo uma arma Ali pelo lado direito Em uma campanha Que o Zé Ricardo Pegou o time Na zona de abaixamento E levou para a Libertadores Com o Madison Sendo uma arma Importantíssima Então O que eu tenho Para falar para vocês Nessa incapacidade De criar De finalizar Do Jonathan E uma característica Natural ofensiva Do Madison Com mais vitalidade Com mais intensidade Eu acho que é um caminho Natural Atlético Começar a produzir mais O Atlético Que em muitos momentos Da temporada Foi um time desequilibrado Tendo muita força Pelo lado direito Pelo lado esquerdo E pouca força Pelo lado direito Eu acho que o Madison Começa a equilibrar Mais isso É um lateral Que marca bem? Não O Atlético Pode continuar sofrendo Defensivamente? Pode Mas você vai ter Um ganho ofensivo Que gerou uma coisa Hoje de um jogador Que produz muito pouco Que é o Jonathan Então Eu acho que A principal característica Do Madison É o apoio Eu acho que É a principal condição Que ele poderia ajudar Muito o Atlético Para a gente finalizar É mais ou menos Isso que eu acabei De falar no último tópico Que é O lado direito Do Atlético É muito vulnerável Todo mundo Que vai enfrentar O Atlético Sabe que Ali É um lugar Para criar chances Ontem Foi um jogo atípico Que os dois gols Saíram pela esquerda Contra o Boca Enfim Mas O costumeiro É um time Saber Um time adversário Saber Que atacando Pela direita Pela esquerda dele Pela direita Do Atlético Ele vai ter mais sucesso Ele vai ter mais desempenho E pegando jogos pontuais Não fui muito a fundo não Mas contra o Boca A jogada A construção Da jogada Do Maquial De Terraquino Na Arena Baixada O que aconteceu aqui lá? O lado direito Flamengo Atrás de Paranaense Um a um Jogo no Maracanã Quem no Vitinho Tribula Deixa no chão Para o gol do Flamengo O Jon Aonde? No lado direito Flamengo Atrás de Paranaense O Flamengo Quem desorganiza Se vocês Muita gente culpou O Léo Pereira Que realmente Dão o bote errado Muita gente culpou O Bambu Mas se você perceber Você tem aqui Dois jogadores Bruno Henrique E Gabigol Você teria aqui O Bruno Henrique Sendo marcado Pelo Jonathan O Bambu Marcando o Gabigol E o Léo Pereira Com a sobra Fechou a defesa Mas se o Jonathan Está aqui O Bambu Teve que sair Para pegar o Gabigol E o Léo Pereira Teve que sair Que nem desesperado Para dar um bote O Bambu Pegou o Bruno Henrique E o Léo Pereira Teve que sair Desesperado Para dar um bote No Gabigol Ou seja Desorganizou Todo o sistema ofensivo Todo o sistema defensivo Então isso só mostra Como o Jonathan Hoje É um jogador experiente É um jogador Que não é tão velho Para sua falta Física É nítido Como o Jonathan Tem pouca potência física Mas se ele não é um jogador Tão velho Existem outros jogadores Mais velhos No time do Atlético Desempenhando Futebol melhor Mas o Jonathan Tem um histórico De lesões muito grandes Teve um período Na Itália Muito parado Onde foi Pouquíssimo utilizado Para vocês terem noção O Jonathan foi levado Na Itália de Milão Pelas semelhanças Com o Michael Que era ídolo do clube Enfim Só que o Michael Se destaca Pela potência física O Jonathan Perdeu isso completamente Na Itália de Milão Voltou do futebol Do exterior Para o Fluminense Já sem toda essa força E no Atlético Só vem caindo Então Na questão ofensiva Na questão defensiva Até para uma questão Mais à frente Hoje não tem como O Jonathan Continuar sendo Um dos líderes Do elenco Do Atlético O Atlético Só tem a perder O Atlético Vem apostando em jovens Vem apostando muito bem Existe essa característica De investimento Chegou o Abner Enfim E já chegou Líderes Para um novo Atlético Que vai ser montado No ano que vem Como é o caso do Adriano E gente Não peçam o Adriano Improvisar na direita É um jogador muito técnico Ou ele joga perto da área Podendo dar um passe Podendo dar um chute O Adriano é um cara Que chuta muito bem Ou ele joga na posição dele Com a esquerda E a gente segura mais tempo O Abner Para ele evoluir Para ele jogar Com mais tranquilidade E assumir a posição Naturalmente Que é algo que eu acho Que vai acontecer Mas o Adriano na direita Não é uma solução Eu acho que eu passo Para o Maxon E falo assim Meu amigo Controla Vamos com calma Vamos saber se o Benore é certa Porque eu acho que vai dar Uma segurança em geral Para o sistema defensivo Do Atlético Beleza? É uma nova era É uma nova era Sem libertadores Isso é triste Mas o Atlético Pode conquistar Su Luga Faltam quatro jogos Para o título da Copa do Brasil Que seria um título inédito Para o clube Um título inédito Para o Estado Se eu não estou enganando Nenhum clube Do Estado do Paraná Ganhou a Copa do Brasil ainda Então ainda pode ser E no Campeonato Brasileiro O Atlético está lá em cima Se dá uma recada E quem sabe Quem sabe Eu acho que não vai dar No Campeonato Brasileiro Pode pegar no Libertadores No G4 No G6 Mas título eu acho muito difícil Eu acho que a questão É a Copa do Sul Que não sei Eu não acompanho a J-League Confesso que não acompanho a J-League Então é uma grande incógnita O que pode acontecer lá Mas na Copa do Brasil Faltam quatro jogos Quatro jogos de Matamato Quatro jogos do Atlético Então com completa condição De se classificar E levantar Mais um canelo Mas para isso Os erros que aconteceram No Libertadores Precisam ser acertados Porque o lado direito É um dos maiores Beleza? Como sempre falam Tamo junto É nóis